As equipes de CPE de serviço, na data de ontem, receberam informações acerca desse indivíduo de alta periculosidade, detentor de uma vasta ficha criminal, a qual conta com mais de 20 passagens por crimes graves, como roubo, homicídio, tráfico de drogas e posse e porte ilegal de armas. Chama a atenção que, nas últimas ocorrências em que ele foi preso, ele chegou a ser preso com uma submetralhadora modelo Uzi, de fabricação israelense, que é uma arma de guerra. Então, tratava-se de um indivíduo de alta periculosidade. Diante dessas informações, as equipes de CPE deslocaram até o local, no Madrigirman, onde foi informado. Ao chegarmos no local, o indivíduo, ao perceber a presença das equipes, tentou evadir da abordagem. Realizamos o adentramento tático no imóvel e, assim que o indivíduo teve a oportunidade, ele desferiu disparos de arma de fogo contra um dos integrantes da nossa equipe. Esse policial foi alvejado, foi alvejado no abdômen, ele foi alvejado no braço. E, diante dessa injusta agressão, nós revidamos, houve uma intensa troca de tiro, vindo esse indivíduo a ser alvejado. Ele, por ainda apresentar sinais vitais, ele recebeu o socorro médico através do SAMU, foi retirado do local com vida, mas, infelizmente, evoluiu a ópia do hospital. Conta pra gente, Tenente, como está o policial que foi baleado, ele passa bem? Graças a Deus, nós, integrantes das Forças de Segurança Pública, somos, como se diz, abençoados. Nosso policial, apesar do susto, ele se encontra na sua residência, ele levou um tiro no braço, já foi feito os devidos préstimos médicos em relativo ao ferimento no braço. O ferimento mais grave teria ocorrido no abdômen, caso ele não estivesse usando colete balístico, o que, com certeza, evitou um mal maior. E, em relação a esse indivíduo, chama-nos também a atenção que se tratava de um indivíduo integrante, ou melhor, líder, de uma organização criminosa que insiste em tentar agredir a sociedade aqui no nosso estado de Goiás. Mas, como o senhor falou mais cedo pra mim, né, Fred, pra gente poder encerrar por aqui, quando chega em Goiás, encontra uma polícia preparada, e aí, ou vai preso, ou acaba acontecendo isso que aconteceu. Como vocês falam muito aí, esse CPF cancelado, e a gente vê, é a vida dos policiais em risco, é a segurança da sociedade em risco. Eu agradeço o senhor, então, mais uma vez pelas informações, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pelo espaço, a CPF está à disposição, tanto da mídia, quanto da sociedade. Se for necessário, é só acionar que a CPF vai lá. Obrigado. Obrigado.